Elias, um profeta no Antigo Testamento, era um homem de fé inabalável. No entanto, após vencer os falsos profetas de Baal, uma onda avassaladora de ansiedade tomou conta dele. Temendo pela própria vida, Elias fugiu para o deserto, onde se sentia extremamente solitário e desanimado. Sua ansiedade era tão intensa que ele desejava a morte, exclamando, Já basta, Senhor! Toma agora minha vida, pois eu não sou melhor do que meus antepassados. 1 Arreis 19, versículo 4 A ansiedade de Elias reflete sua vulnerabilidade humana, o peso da responsabilidade e o medo do desconhecido. Apesar de seu desespero, Deus não o abandonou. Enviou um anjo com comida e bebida para fortalecê-lo. Com paciência e amor, Deus falou ao coração ansioso de Elias, através de uma brisa suave, reafirmando sua presença constante e seu propósito divino. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. 1 Arreis 19, versículo 15 Essa experiência trouxe a Elias um renovado senso de paz e propósito, ajudando-o a superar a ansiedade e a continuar sua missão confiante no cuidado amoroso de Deus. Se você já se sentiu sobrecarregado pela ansiedade, lembre-se de que Deus nunca nos abandona. Sua presença é constante e Ele nos fortalece em nossos momentos de maior desespero. Nunca desista, pois como está escrito em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não fiqueis inquietos por alguma coisa, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que exceda todo o entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus.